Tem a ver essa declaração de Lula com o momento que ele está vivendo, Sakamoto? Explica pra gente aí qual é o contexto político dessa fala hoje, no mínimo polêmica de Lula. Não, tem sim, Fabiola. Inclusive o presidente Lula deu um tiro no próprio pé ao defender que os votos sejam sigilosos para evitar ataques a ministros. A sociedade, como o Walter falou, tem o direito de saber como cada membro da Suprema Corte interpreta a Constituição tanto quanto os ministros também desejam mostrar seu voto para a sociedade. Não é só a sociedade. Tem muito ministro que quer mostrar como votou, quer influenciar jurisprudência. Tem a questão do ego também, a gente nunca pode esquecer. Então, ou seja, é uma bobagem. A violência contra os ministros não é consequência do respeito do princípio republicano da publicidade, como o Walter também colocou, a publicidade dos atos públicos, ou seja, da transparência. A violência é consequência da impunidade dos que fomentam ódio e intolerância contra pensamentos divergentes e da incapacidade exatamente dos três poderes, inclusive o poder executivo, em reduzir a ultrapolarização que desumaniza a diferença e torna esse ato de atacar instituições quase que uma regra, quase que uma norma fomentada por lideranças autoritárias. Agora, fazendo uma palavra da nossa profissão, eu acho que é bem interessante, a solução para ataques contra jornalistas não é retirar a assinatura do jornalista da reportagem ou do artigo de opinião. É garantir que o jornalista tenha certeza de que sua integridade física, de que sua integridade psicológica e de sua família não serão atacados pelos seus trabalhos. E eu não estou falando isso de retórica, né? Eu tomo uma porrada na rua sempre da extrema-direita e eu não quero ficar à sombras, né? Existe também, é claro que existe um debate sério em meio de tudo isso, né? Sobre a importância de decisões coletivas na justiça como forma de diminuir o individualismo em cortes colegiadas. Individualismo, estrelismo, que cresceu bastante a partir do momento que os julgamentos passaram a ser transmitidos pela TV, né? A faca de dois gumes. Mas o Lula não puxou o debate por essa questão da qualidade de julgamento, alguma coisa nesse sentido, mas das críticas sofridas é outro enfoque. E nesse enfoque não é coincidência que isso esteja acontecendo logo depois da enxurrada de críticas que o Zanin, Cristiano Zanin, seu ex-advogado, seu último indicado que o Supremo sofreu, depois de uma série de posicionamentos conservadores, né? Temos o princípio da insignificância, da equiparação da homotransfobia e injura racial, da questão de aceitar que a polícia, uma ação contra a polícia no Mato Grosso do Sul por conta de violência contra Guaraníza e Caio Vaz. O Lula pode ter tomado as dores aí, para finalizar, tanto do seu ex-advogado em público, mas também das suas próprias dores, uma vez que ele está sendo pressionado por eleitores para indicar uma mulher negra progressista para a vaga que será aberta pela Rosa Weber, por razões óbvias, né? Se é tipo, o Brasil nunca teve uma mulher negra progressista, o Lula, na verdade, durante a campanha falou da importância e se calcou nesses grupos para poder se eleger, negros e mulheres deram mais voto do que brancos e homens para o Lula, há uma digra histórica com relação a isso, né? O Lula poderia, só para terminar, o Lula poderia ter falado sobre as ações que estão sendo tomadas pela Secretaria de Política e Digitais, pelo Ministério da Justiça, pelo Ministério da Educação, para reduzir o ódio à intolerância. Não fez. Ele foi, na verdade, fazer o quê? Ele foi dar um pitaco sobre o regimento de outro poder. Se nem o Alexandre de Moraes, se nem o Luiz Roberto Barroso, que foram os principais focos de ataque nos últimos tempos por também terem presidido o TSE, não pediram isso, por que que um presidente da República vai pedir? Agora, ele vai ter que responder, vai ter ruído, vai ter reclamação, vai ter comparação injusta com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um autocrata e o Lula não, mas vai ter tudo isso e ele vai ter que engolir cedo. Ó, eu só vou reproduzir o que a galera está fazendo aqui, ó. Palminhas para você, ó, Sakamoto. O pessoal falou, caramba, o Sakamoto foi em cima. Certíssimo.